é aqui tava de boa né podia todo mundo ficar carregadão ó o cara tá ali ó ele vai ali uou o zelançado onde veio ele vai pegar ali? ele vai pegar ou não? será que ele vai parar? só quando eu enfrento um cara aqui eu não estou enfrentando um né estou enfrentando um squad né esse que é o problema que ele vai dizer minha localização para os outros acho que ele não sabe onde eu estou ainda não tem um lá atrás não é isso? não eu acho que eles não conseguem me ver se eles conseguissem ele já teve uma tirada em mim já ó agora eles me viram e aí pronto deitei um caraca essa foi show em deitada linda essa daí deixa eu sair daqui enquanto dá peraí tá mas que é o problema agora meu time inteiro vazou todo mundo foi pro saco e eu estou sozinho em uma galera aqui com um esquadrão tudo bem vamos lá deixa eu ir pra lá eu sei que eu só estou mudando de lado que eu tenho que correr pro lado de lá mas peraí gostou da bala? sinistra né? bebou? estou treinando cara aí daqui cara se eu mando essa daqui eu sou realmente... daqui eu vou ser ninja cara deixa eles irem embora, deixa eles irem embora agora é o problema agora é que é o problema tem que ficar aqui só de stealth aqui porque meu time todo foi pro saco os caras já vazaram? deixa eu tentar ir nessa aqui peraí deixa eles irem não dá pra dar limão? o que que rola? o que que é parada dessa aí? dar limão ó explica aí, não entenda nada da live só tô transmitindo porque eu vi um cara aqui usando sabe que o esquadrão tá aqui? o esquadrão já foi isso que eu quero descobrir tô achando que o esquadrão já foi cara só que engraçado eu tô aqui escondido e eu fico falando baixo é maneiro, maneiro tudo bem, sem problemas cara, relaxa só de você ter assistido lá no meu canal no youtube já tá show de bola ó eu acho que o esquadrão tá lá ó, foi pra lá ó eu acho que o esquadrão tá lá ó foi eliminado aquele esquadrão eu acho se eu mandar daqui será que eu sou muito cagão se eu acertar? o cara me viu atrás do carro, aí é demais né? tomou, deitei, caraca que bala cara, veio da onde? o cara deve estar falando, caraca onde veio isso? olha ali, olha ali, tá vendo o esquadrão ali, o esquadrão não viu, caraca, ainda bem eles não me viram e deixei nessa cara, tenho que ir nessa porque tô longe pra caraca e agora sim, a treta vai começar, porque agora eles estão aí de contra eles ó agora tem 4 contra não sei das quantas, agora ferrou em e tem um carinha aqui no barco tomou, tomou papudo tomou eita tem um cara aqui ó 7 segundos vuff ou 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 PUTIN GILILIA Fiquei quase 11 pô sozinho Sozinho